E a Polícia Militar de Minas Gerais lançou nesta segunda-feira, na Esplanada do Mineirão, a Operação Natalina 2024. Serão mais de 700 policiais militares nas ruas durante esse período de festas de final de ano. O Comandante-Geral da PM deu ordem para o início da operação em evento nesta manhã, na Esplanada do Mineirão. O Comandante, o comandante da tropa da Operação Natalina 2024, anuncio a vossa excelência, a tropa pronta. A ação conta com reforço no policiamento para coibir crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, e proteger a população nas áreas comerciais com maior circulação de pessoas neste período do ano. Nós vamos principalmente atuar na prevenção a furtos, a roubos, e fica aqui também uma dica para que a nossa sociedade e o povo mineiro possam acompanhar as redes sociais da Polícia Militar, onde nós iremos divulgar constantemente dicas de autoproteção. Em Belo Horizonte, contagem serão 700 PMs a mais nas ruas. O reforço no efetivo conta com militares da área administrativa e recém-formados na academia. A operação tem apoio da CDLBH, que distribuiu uma cartilha com dicas de segurança para o comércio. Nós temos uma cartilha orientativa que será distribuída em todos os postos da PM, também nas regionais da Prefeitura, nas CDLs, e estão sendo enviadas para todos os lojistas, para orientar não só o lojista, mas também o comerciário, aquele que trabalha no comércio, orientar nós todos, para que nós façamos o nosso papel com tranquilidade, exerçamos o nosso trabalho com dignidade e tranquilidade. Líderes de associações de moradores também participaram do lançamento da operação. É preciso haver um esforço conjunto. Polícia Militar fazendo a parte dela da prevenção, nós transeuntes, nós cidadãos comuns, fazendo também uma parte no sentido de estar um pouquinho preocupado ajudando a Polícia Militar, e o comerciante também adotando medidas que possam, nesse conjunto, ter um esforço e a gente ter uma paz aí no final de ano. É o espírito natalino reinando nas pessoas, e a gente precisa dessa tranquilidade. A operação natalina vai até o dia 31 de dezembro.